É hora de começar. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3. Vamos começar o jogo. Batatinha Frita 1, 2, 3. Jogador 3, 2, 4, eliminado. O idiota já saiu.